Muito bem, seja muito bem-vindo a nossa aula. Eu tenho certeza que essa aula vai ser muito edificante, você vai tirar um grande proveito e melhor de tudo, você vai conseguir ter um alto faturamento nos primeiros sete dias. No decorrer dessa aula eu vou dar mais detalhes de como é que você vai aplicar isso e você que realmente deseja passar para o próximo nível, no final dessa aula eu vou liberar algo extraordinário que vai mudar completamente os seus resultados, vai levar você para o próximo nível e você vai ter agora um direcionamento do que você realmente precisa fazer. Muitas pessoas têm tentado nesse mercado criar um negócio, mas infelizmente elas estão tentando da forma errada, seguindo métodos errados, querendo fazer comparações com pessoas que já estão em um outro patamar, pessoas que têm uma equipe gigantesca. Então essas pessoas elas se espelham nesses empreendedores e consequentemente acabam se frustrando. Mas o que eu vou te mostrar aqui nessa aula é um método testado, um método validado e que qualquer pessoa pessoa vai conseguir aplicar. Claro que vai ter os seus pré-requisitos, mas isso você vai ver aqui dentro da aula. Então fica aqui comigo até o final dessa aula se você realmente deseja ter um faturamento de mais de três mil reais em sete dias utilizando a estratégia que eu vou apresentar para você aqui nessa aula. Então mais uma vez os meus parabéns por você ter feito esse cadastro, estar aqui comigo nesta aula. Será uma aula de mais de 40 minutos onde eu vou detalhar, eu vou mostrar para você que realmente é possível e como você pode chegar nesse patamar. Então eu vou agora aqui para a telinha do meu computador que eu quero compartilhar com você em detalhes nessa aula como você vai conseguir ter esse faturamento em sete dias utilizando uma estratégia de e-mail marketing, ok? Então vamos agora para a telinha do meu computador e eu peço que você fique ligado nessa aula e se concentre aqui nessa aula que vai ser muito importante o conteúdo que eu tenho para passar para você. Então para você tirar o maior proveito você tem que estar 100% ligado, focado nessa aula, ok? Combinado? Então vamos lá para a telinha do computador. Ok, então vamos lá. Estamos aqui agora. Acredito que você já está vendo aqui a telinha do computador. Então, como vender mais de R$ 3.000 em sete dias? E talvez você esteja perguntando, Moisés, quem pode usar esse método? E a resposta é quem já tem uma lista. Para quem já tem uma lista de e-mail, não importa o tamanho, se você tem 300 pessoas, 500, 1000, 2000 pessoas na sua lista você pode utilizar esse método. Moisés, e quem está começando agora, que ainda não tem lista, está começando do absoluto zero pode usar esse método? Pode, mas não de imediato, não dentro de sete dias, porque é praticamente impossível. Mas se você está começando do absoluto zero e você quer aprender a criar a sua lista para depois passar a ter esses resultados então você pode também tirar proveito desse método, porque é um método que pode ser utilizado por qualquer pessoa para qualquer nicho de mercado. Não importa se é no nicho de saúde e bem-estar, de relacionamento, de coaching, de marketing digital não importa, você pode utilizar esse método para qualquer segmento, porque todo mundo tem um e-mail e todo mundo checa no mínimo uma vez a sua caixa de entrada de e-mails. Então, você pode utilizar esse método. Sem contar que mais à frente, depois que você já estiver tendo seus resultados ganhando seus 3 mil, os seus 5 mil, os seus 10 mil por mês, você pode ampliar, você pode não somente utilizar esse método como utilizar outros métodos complementares. E, utilizando esse método e outros métodos complementares você vai chegar em resultados como esse que você está vendo aqui na telinha. Moisés, foi fácil chegar nesse resultado? Não, não foi fácil. É qualquer pessoa que vai conseguir, também não. Por quê? Porque uma boa parte das pessoas, elas não irão pagar o preço. Mas, se você estiver disposto a pagar o preço você pode alcançar resultados semelhantes a esses. E aqui você pode ver as conquistas que eu já tive aqui dentro da plataforma Hotmart. Aqui você pode ver também, olha só, as principais conquistas aqui dentro da plataforma Hotmart. Aqui você pode ver que é a minha conta, Marketing Digital Efetivo. Eu iniciei na Hotmart, você pode ver aqui desde 2012. Então, você pode ver que é possível você ter um autofaturamento, você trabalhando com marketing de afiliado, você também trabalhando como produtor. E você pode ver que são resultados. Aqui mesmo, nesse dia aqui, foram R$ 2.465,16. E você pode ver isso em um único dia. E aqui, promovendo também produtos como afiliado, você pode ver que esse produto aqui foram 419 vendas e um faturamento de R$ 50.768,21. Esse aqui, 74 vendas, R$ 19.000, esse aqui, R$ 209 vendas por um produto mais barato, R$ 18.573,00 e assim sucessivamente. Só que, quem é que pode usar esse método? Quem é que vai poder aplicar? Qualquer pessoa que esteja disposta a aprender. Mas antes de eu entrar a fundo nesse método, eu quero contar um pouco da minha história e como foi que eu comecei neste mercado. E muitas pessoas, quando eu ver resultados como esses aqui, dizem, ah, é um cara de sorte, provavelmente veio de uma família bem estruturada. E isso não é verdade. Olha só. Aqui, eu tenho essas duas imagens para compartilhar com você, para fazer um contraste. Aqui, nessa imagem aqui, eu comecei a trabalhar nessa empresa chamada de Scurial. Não sei se dá para você ver aqui no bolso desse jaleco o nome Scurial. Hoje, essa empresa, ela quebrou, ela faliu. Acho que tem aproximadamente um ano que essa empresa, ela fechou as portas. Uma empresa que, quando eu saí dela em 2008, ela estava em expansão, em crescimento. Tinha construído mais uma linha, tinha comprado mais duas máquinas mais modernas, automáticas, chamada de prensas. Aqui atrás, você pode ver que é uma máquina chamada de prensa. Aqui era o controle onde nós operávamos essa máquina. E aqui ela dava o formato ao piso. Aqui em cima, tinha um silo, onde era cheio de barro. Em cima, tinha uma plataforma que abastecia esses silos. E a máquina aqui, ela prensava esse barro e dava formato aos pisos e saía aqui em uma esteira rolante e entrava dentro do secador. O piso já saía mais resistente. Depois, ele passava pela serigrafia, pela esmaltação, pela serigrafia e entrava dentro do forno e já saía no formato de piso, já resistente, já pronto para ser vendido. Então, em 2006, eu entrei nessa empresa. A primeira vez que eu fui fazer uma entrevista com um dos donos, que também era o gerente da fábrica, um japonês chamado de Hiro, ele olhou meu currículo e disse, aqui nós temos muitos currículos melhores do que o seu. Por que você acha que eu devo colocar você para trabalhar? E eu disse que estava disposto a trabalhar, que já era acostumado a trabalhar no pesado e, mesmo assim, ele não me deu aquela vaga de emprego. Alguns meses depois, eu retornei lá e eu consegui ser aprovado na entrevista, passei pelo teste prático de sete dias, passei no teste prático e fui chamado para trabalhar. E aqui você pode ver um contraste do antes e o depois. Mas, tudo começou no marketing digital dentro desse quarto que você está vendo. Trabalhando nessa empresa, aqui nessa fábrica de piso, eu consegui comprar esse computador, comprei essa escrivaninha. Você pode ver aqui o quarto, as condições como era, a parede toda velha aqui, aqui era o bicho do meu filho. E, nesse quarto velho abafado, foi onde tudo começou. E desse quarto velho abafado, depois que eu aprendi o que eu vou compartilhar com você nesta aula, eu consegui resultados como esse que você pode ver. Eu consegui viajar várias vezes para participar de grandes eventos. aqui, nesta foto, eu estou ao lado de três empreendedores, meu amigo Manancéis, o meu primeiro mentor, que foi o Rui Lodovino, de Portugal, e um outro senhor que nós conhecemos lá no evento. Aqui eu estou ao lado do meu amigo, também empreendedor, Douglas. E aqui foi já em outro evento, no evento Fórmula de Lançamento, do Érico Rocha. E aqui eu estou com a minha esposa no avião, nós estamos viajando para Fortaleza, que foi outra viagem. Essa aqui foi em São Paulo, aqui também foi em São Paulo, em outro evento. Aqui foi em Fortaleza. E aqui foi no hotel onde foi realizado o evento. E tudo isso foi graças a eu ter acreditado lá atrás, nesse quarto velho com computador, sem condições para investir. E por isso eu demorei muito tempo para poder ter resultado no marketing de afiliado. Mas eu posso dizer para você, com toda convicção, que é possível qualquer pessoa começar do zero, mesmo sem ter muito dinheiro para investir e conseguir ter resultados extraordinários. Vai ser rápido? Não, não vai ser rápido. Mas é possível e a minha história está aí para provar que realmente isso é possível. E depois que eu comecei a ter os meus primeiros resultados, comecei a ganhar os meus R$ 2.500, R$ 3.000 por mês, uma das primeiras coisas que eu fiz foi investir no meu local de trabalho. Então, essa aqui foi a primeira versão do meu escritório. Eu comprei essa mesa, essa cadeira confortável, esses nichos aqui, esse quadro que até hoje, ele está aqui na parede do escritório. Então, eu montei aqui o meu escritório. Essa foi a primeira versão dele. E com o decorrer do tempo, as vendas foram aumentando, os ganhos também foram aumentando. E eu fui fazendo algumas modificações até chegar nesse nível aqui, nessa atualização. Comprei uma mesa mais moderna, coloquei ar-condicionado, enfim, deixei o escritório bem bacana para poder trabalhar com mais conforto. Então, essa aqui é a minha história de como foi que eu iniciei. Iniciei lá de baixo mesmo, com o cartão cheio de dívidas. Pagando sempre o mínimo e vindo aqueles juros, aquela bola de neve. Mas mesmo assim, um dia, eu me deparei com uma oportunidade. Eu posso dizer uma grande oportunidade. Só que eu já estava quase um ano tentando criar um negócio através da internet. E durante esse ano, eu não tinha obtido nenhum resultado. Isso foi lá em 2011. Eu comecei a busca dentro desse quarto velho abafado em 2011. Em 2011, foi quando eu tive o primeiro contato com o marketing de afiliado. Quando eu vi as primeiras oportunidades e aquilo me chamou bastante a atenção. Mas, eu estava muito desconfiado porque eu já tinha me deparado com algumas empresas que estavam aplicando golpes na internet com falsas promessas de ganhar dinheiro rápido, de ganhar dinheiro fácil. E aquilo ali me deixou com uma pulga atrás da orelha. Então, eu estava no nível daquelas pessoas frustradas, daquelas pessoas céticas, em busca de uma oportunidade, mas muito desconfiado. Então, foi em julho de 2012. Então, veja, comecei em 2011. Em julho de 2012, foi quando um amigo também empreendedor, ele me apresentou uma oportunidade. Era um treinamento que tinha acabado de ser lançado aqui no Brasil, de um português. E, eu não estava em condições de investir naquele treinamento, mas eu acreditei. E, eu fui lá e investi. Na época, o valor investido foi de R$276,00 aproximadamente. E, o acesso ao treinamento era somente por um período de três meses. Então, eu tinha três meses para fazer aquilo dar certo. Ou, eu sairia no prejuízo porque eu tinha parcelado no cartão de crédito e eu não tinha, naquele momento, condições de comprar aquele treinamento. Esse era um luxo que eu não tinha naquele momento. Então, quando eu compro aquele treinamento com acesso até três meses, eu tinha que fazer aquilo valer a pena, aquilo dar certo dentro desses três meses. Então, dentro daquele treinamento, eu vi um mundo de oportunidade. E, tudo que ele estava mostrando ali fazia total sentido. Então, eu comecei a me dedicar ao máximo. Eu passava madrugadas estudando, procurando colocar em prática. Eu contratei autoresponder. Eu já tinha um blog. Eu comecei a construir a minha lista de e-mail e esse foi o fator principal para que tudo começasse a dar certo dentro daqueles três meses. E, dentro daqueles primeiros três meses, eu consegui ter um resultado extraordinário. Para quem nunca tinha ganhado nada, de repente, eu passei a ter os meus primeiros ganhos de quase mil reais naquele primeiro mês. Então, aquilo ali já me deu uma motivação extraordinária, porque eu vi que estava dando certo e que tinha uma possibilidade de escalar aqueles resultados. No segundo mês, eu tive um faturamento de quase três mil reais, dois mil novecentos e algumas coisas. No terceiro mês, também. Então, nessa época, eu estava trabalhando de forma irregular. Eu já tinha saído da fábrica. Eu comecei na fábrica de pisos em 2006. Eu saí de lá em 2008. Quatro meses depois, eu entrei em uma empresa como segurança. Um supermercado muito grande aqui da cidade, chamado de G Barbosa. Eu entrei lá como segurança. E eu trabalhei lá até 2010. Em 2010, eu saí. Eu estava trabalhando agora de forma irregular. E as coisas estavam indo de mal a pior. Então, eu comecei a ter esses resultados. E eu larguei tudo que eu estava fazendo no offline. Porque se eu trabalhando meio período com marketing de afiliado, eu já estava tendo aquele resultado de quase três mil reais. Eu pensei, se eu parar e me dedicar a 100%, eu posso fazer esse negócio. Ele gera muito mais do que três mil reais. E foi justamente o que aconteceu. Como você pode ver aqui nessas imagens. Mais, e se eu tivesse, se eu tivesse desistido. Se eu não tivesse dado crédito àquela oportunidade quando surgiu em minha frente. Hoje eu não teria esses resultados. Não teria o meu escritório. Não estaria trabalhando com algo que eu realmente amo. Que é o empreendedorismo através da internet. Mas, vamos lá. Quem pode usar esse método? Quem já tem uma lista é mais fácil. Por quê? Porque quando você tem uma lista, você tem dinheiro sobre demanda. Para você ter um pico de vendas em 24 horas, em 48 horas, 72 horas. Basta você ter uma boa sequência de e-mail e enviar para a sua lista com uma boa oportunidade. Mas, como eu já disse no começo, quem não tem lista, quem está começando do absoluto zero. No final dessa apresentação, você vai ter a oportunidade de aprender a como criar a sua lista. De como iniciar nesse mercado. E como ter esse tipo de faturamento. Trabalhando 100% do seu lar. Com aquilo que você realmente sente prazer. Ok? Vamos lá. Mas, como criar uma super campanha de vendas. O que é preciso para criar uma super campanha de vendas capaz de gerar um faturamento de mais de 3 mil reais em 7 dias? Você vai precisar, primeiro, de um produto. Um produto. Não precisa ser um produto de alto tíquete, nem de médio tíquete. Você pode começar até com um produto de baixo tíquete. Moisés, eu não sou produtor. Não precisa ser produtor. Você pode fazer isso como afiliado. Então, você não precisa construir o produto. O produto já está pronto. Já tem as plataformas. Hotmart, Monetizze, Eduz. Com milhares de produtos para você se afiliar. Escolha um produto que paga uma comissão de pelo menos 50%. E você ter um motivo especial para promover este produto para a sua lista. Então, anote aí. Você precisa ter uma lista. Não importa se é uma lista pequena. Você precisa ter uma lista. Você precisa ter um produto. Um produto que tenha uma boa oferta. É lógico. Então, você vai precisar de um produto. Vai precisar de um motivo especial. Eu vou explicar daqui a pouco que motivo especial é esse. E você precisa de uma super oferta e pessoas com problema para você resolver esse problema através desse produto. Então, basicamente são esses quatro requisitos que você vai precisar. Primeiro é a lista. E já tendo a lista, você vai utilizar esses quatro requisitos. Um produto, um motivo especial, uma super oferta e, lógico, pessoas com um determinado problema para que você possa resolver através desse produto que você vai promover. Qual é o melhor momento para usar essa campanha? Então, olha só. Se você está com a lista parada. Se você tem uma lista pequena. Se você tem uma lista de cliente que nunca mais comprou nada de você. Você pode ter esse autofaturamento dentro de sete dias utilizando uma super campanha de vendas que também é chamada como caixa automático. Pode ser de quatro dias, pode ser de sete dias. Mas, no fim das contas, você vai ter um autofaturamento. E eu estou colocando aqui um valor de R$ 3.000,00 em sete dias. Mas, isso não é uma regra. Você pode fazer até o dobro ou o triplo desse valor. É claro que depende do tamanho da sua lista. Quanto maior for a sua lista e o seu engajamento com essa lista. Claro que esse valor pode aumentar de uma forma brusca. Mas, esses aqui são outros requisitos. Se a lista está parada, você pode criar uma campanha de uma super oferta. E, se você tem uma lista que é uma lista pequena e você não está sabendo como tirar o máximo de proveito dessa lista essa super campanha vai te ajudar também a extrair o máximo de lucro mesmo tendo uma lista pequena, mesmo tendo uma lista parada mesmo tendo uma lista de pessoas que já comprou um produto que você recomendou mas que nunca mais comprou nada que você recomenda. Então, ao invés de você deletar essa lista você vai botar para rodar essa campanha com uma super oferta e você vai ver que os resultados vão ser extraordinários. Vamos lá! Essa campanha de super oferta você precisa entender, tem em mente que com tíquetes menores você tem um volume maior de vendas. não significa que vai ter um lucro maior mas você vai ter um volume maior de vendas pode acontecer de você rodar essa mesma campanha com um produto de tíquetes médio ou de tíquetes alto e você tem um faturamento maior mesmo tendo um volume de vendas menor porque se você pega roda essa campanha promovendo um produto de 100 reais e você faz 20 vendas você vai ter um faturamento se for como afiliado você vai ganhar 50% de comissão então você vai ter um faturamento de mil reais mas se você roda essa mesma campanha para promover um produto de 500 reais e você faz 20 vendas ou se você faz 15 vendas lógico que o seu lucro vai ser bem maior mas essa campanha ela costuma ter um volume de vendas maior quando você está promovendo um produto de tíquetes baixo um produto de 67 até 197 reais você pode ter um volume absurdo de vendas esse tipo de campanha você precisa trabalhar forte uma super oferta então você tem que, por exemplo você vai dar um desconto isso acontece muito tem os períodos onde tem um motivo especial por trás o produtor ele resolve dar uma mega promoção no produto e aí ele avisa para os afiliados então ele está dando um super desconto e aqui é um motivo especial para você usar essa campanha você pode utilizar essa campanha durante 3 dias, 4 dias mas eu recomendo que você use durante 7 dias e os resultados vão ser muito bons você pode também utilizar não somente com desconto mas também com um bônus você cria um bônus e esse bônus vai ser o motivo especial para você rodar essa campanha ou você pode rodar a campanha utilizando um super desconto e também um super bônus o bônus tem que ser algo que agregue valor ao produto que você está promovendo por exemplo há um tempo atrás eu estava vendendo o meu produto o Faculdade do Dinheiro na versão 2.0 e eu criei um bônus complementar para quem comprasse aquele treinamento e o nome do bônus foi Facebook Lucrativo e eu coloquei o valor do bônus como R$ 397 e aí aquilo fez com que as vendas do Faculdade do Dinheiro explodisse as pessoas ficaram loucas de vontade de ter acesso àquele bônus e detalhe era um bônus que a pessoa não tinha como comprar só tinha acesso através da compra do Faculdade do Dinheiro era um treinamento que eu tinha acabado de criar mas que não tinha feito lançamento que não tinha colocado à venda estava entregando somente como um bônus então isso faz com que as pessoas sinta maior desejo porque é algo que é muito bom mas que elas não tem como comprar em nenhum outro local então isso aumentou de uma forma extraordinária as vendas do treinamento Faculdade do Dinheiro então você pode dar um super desconto ou você pode agregar um bônus especial que seja complementar perceba que era um curso focado em Facebook e esse curso era complementar para o treinamento e isso gera o desejo das pessoas comprar então vamos lá para você rodar essa campanha detalhe essa campanha você não precisa rodar somente uma vez por mês você pode rodar várias vezes para produtos diferentes mas lógico que precisa criar os pontos de conversões por exemplo quando nós olhamos para o mercado tradicional eu escolhi e coloquei aqui alguns pontos de conversões que são utilizados pelo mercado pela indústria que trabalha principalmente no offline só que isso aqui já tem migrado também lógico para o mundo online por exemplo dia dos namorados dia dos pais dia das mães natal ano novo black friday o que é isso tudo são pontos de conversões isso são o que são motivos são motivos então você também precisa criar pontos de conversões para a sua empresa para o seu negócio esses pontos de conversões são chamados de motivo especial para as pessoas comprarem de você o que é dia dos namorados foi um motivo alguém teve essa grande ideia de separar um dia e dizer olha dia dos namorados quem não dá um presente a namorada é porque não ama quem dá presente a namorada ou namorada é porque é uma pessoa bacana é uma pessoa amorosa então eles criaram um motivo dia dos pais dia das mães todos todo dia tem que ser dia dos pais tem que ser dia das mães mas criar um dia em especial esse é o motivo para fazer com que as pessoas metam a mão no bolso e puxem seu cartão de crédito e comprem um produto e quem faz isso é considerado uma pessoa bacana o melhor filho é uma pessoa que ama bastante a mãe vai dar um presente a mãe vai dar um presente ao pai quando chega Natal tem o que as lojas com com ofertas então as pessoas sabem que no Natal tem que se vestir bem tem que comprar uma roupa nova então esse foi o motivo que o mercado criou para fazer com que as pessoas comprem mais produtos então você vai ver que sempre vai ter essas datas e as pessoas vão gastar mais dinheiro nessas datas Black Friday é um motivo para que as pessoas comprem então você também precisa seguir esse mesmo estilo trabalhando como afiliado ou trabalhando como produtor você tem que utilizar esses pontos de conversões para que a sua empresa o seu negócio ele continue vendendo durante o ano inteiro se você for ver aqui você vai ver que é durante o ano inteiro você vai ter motivos especiais para que as pessoas comprem aquilo que você está vendendo seja um produto seja um serviço seja lá o que for que você esteja vendendo você pode e você deve criar um motivo especial para poder vender para essas pessoas e aqui vamos ver alguns ganchos que também é um motivo especial você pode chamar de ganchos para uma super oferta por exemplo aconteceu isso e eu resolvi fazer isso então aconteceu algo especial na sua vida e você quer utilizar isso como motivo especial para dar uma promoção no produto ou no seu serviço ou adicionar um bônus especial esse é o motivo especial por exemplo hoje um aluno me mostrou isso digamos que você é produtor você tem um produto e alguns dos seus alunos ele teve um resultado expressivo e ele te mandou um print dizendo olha isso aqui me ajudou bastante olha só o meu resultado e aí você pode pegar isso e dizer olha hoje um aluno meu me mostrou esses resultados e isso me deixou bastante emocionado então eu resolvi dar essa oportunidade para que mais pessoas também possam mudar a sua vida e passar a ter resultados como esses que o meu aluno está tendo então eu estou aqui hoje me comprometendo com você a te dar uma promoção no meu treinamento que é esse mesmo treinamento que esse aluno faz parte para que você também possa ter resultados como esse então você criou um motivo para vender mais e pode ter certeza que você vai fazer um número expressivo de venda em alguns dias irá acontecer isso então você já está criando uma antecipação olha próxima semana eu vou abrir as inscrições para um novo treinamento próxima semana eu estou criando um bônus fantástico e próxima semana eu vou liberar esse bônus para quem fazer a compra desse treinamento então e aí você vai trabalhar toda aquela sequência de e-mails gerando um ganho gerando o medo gerando o desejo gerando escassez gerando urgência aí as pessoas compram por exemplo aproveite o final de semana para fazer isso para estudar sobre esse assunto e aí você encaixa a sua oferta hoje é o meu aniversário então eu decidi fazer isso hoje é o meu aniversário de casamento e por isso eu estou muito feliz e eu vou dar uma super promoção nesses treinamentos você pode também preparar um combo se você é produtor se você tem vários produtos você pode separar três produtos fazer um pacote e uma super oferta se os três produtos custam 500 reais você pode dar um super desconto vender a 297 a 300 reais 350 enfim você dá um baita desconto e mostra para as pessoas o valor agregado daqueles produtos e que elas vão sair na vantagem então perceba que aqui você está criando ganchos você está criando motivos para fazer com que as pessoas elas queiram comprar de você porque muitas vezes a pessoa chega e cria uma oferta mas a oferta se torna uma oferta fraca porque não tem um gancho por trás não tem um motivo especial e as pessoas gostam de ouvir histórias então quando você dá um motivo para elas do porquê dessa oferta do porquê desse bônus do porquê dessa promoção isso facilita a compra isso faz com que a sua mensagem ela tenha passe livre ela passe pelo neocórtex e ela vá diretamente no sistema límbico que é responsável pelas emoções e pelas tomadas de decisões então olha só essa duração da campanha ela pode ser de 3 a 4 dias ou ela deixa eu colocar aqui ou ela pode ser até 7 dias 7 dias mandando e-mails seguindo uma linha lógica uma estrutura baseada em alta conversão então olha só primeiro você cria um motivo especial segundo você tem que ter um produto e uma super oferta e a sequência perfeita de e-mails para encaixar nessa super oferta e os resultados serão resultados como esse eu não coloquei aqui todos os prints porque não deu tempo mas foram muitas vendas aqui você pode ver que tem alguns valores que estão diferenciados por exemplo esse produto aqui é um dos meus produtos chamado clube de criação de e-books em 7 dias eu tenho duas versões desse produto uma é só o e-book que é o e-book no formato de pdf e tenho essa que é o clube que vai o e-book e também vai os módulos em vídeo aulas e em algumas fases eu dei um desconto para quem não comprava no valor cheio tinha um desconto então olha só as pessoas compram e aqueles que não podiam comprar o mais caro eu vendia o e-book olha só como criar seu e-book em 7 dias aqui é o clube clube de criação de e-book em 7 dias e aqui tem o e-book como criar seu e-book em 7 dias com valor era de R$19 e tem um desconto da plataforma então meu ganho era de R$16 e R$12 e algumas pessoas que compravam às vezes comprava o e-book e depois comprava também o clube e olha só aqui eu quero trazer para você os resultados de quando você encaixa sequência perfeita de e-mails os resultados que essa sequência ela é capaz aqui são os últimos eu vou começar aqui por esse slide aqui aqui começou no dia 20 olha só no dia 20 no dia 20 foram 1, 2, 3 boletos como você pode ver e aqui no dia 22 22 teve 1, 2 duas vendas vendas realizadas no dia 23 teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vendas realizadas concretizadas e no dia 24 teve aqui 1, 2 e aqui sobe para cá 1, 2, 3 e aqui no dia 25 teve mais duas vendas tem pessoas que no dia 24 faz a compra depois paga o boleto no dia no dia seguinte enfim então olha só a quantidade de vendas quando você utiliza essa sequência perceba que as vendas são em sequência dia 20 22 23 24 25 então você vai fazendo vendas durante a semana inteira durante a semana inteira e no último dia você tem um pico de vendas ainda maior aqui você pode ver aplicando a mesma sequência em uma plataforma diferente aqui você pode ver os resultados olha só olha só você pode ver que são prints diferentes porque aqui você pode ver que muda olha só aqui finaliza no 51 e 84 e aqui já no 59 e 37 e olha só no final das contas foram 15.755 reais e 88 centavos e de comissão um valor de 9.451 e 2 centavos então perceba que é algo é algo que realmente faz toda a diferença quando você sabe como criar uma sequência perfeita de e-mails que vai fazer com que as pessoas sintam esse desejo de comprar de aproveitar essa oportunidade eu não posso deixar passar então você tem que saber escrever os e-mails certo uma linha lógica uma linha emocional seguindo uma estrutura perfeita de copy que eu chamo de uma copy mestre quando você sabe escrever uma copy mestre você escreve uma copy mestre para uma palestra você escreve uma copy mestre para um vídeo de vendas uma carta de vendas uma sequência de e-mail seja lá o que for um artigo de blog um post no facebook um anúncio e traz ótimos resultados então a pergunta é você gostaria de ter em suas mãos uma sequência perfeita de e-mails seguindo uma linha Messi para que você possa programar no seu sistema de auto responde disparar para a sua lista e ter resultados como esse que você está vendo aqui todas essas vendas sendo realizadas em sequências durante a semana inteira e você tem um alto faturamento em apenas sete dias você gostaria de ter em mãos um mapa que te guiasse do começo ao final do básico ao avançado te ensinando como escrever cada um desses e-mails você gostaria de ter acesso a esse método e se eu te disser que você pode ter acesso a esse método e ainda ter acesso às mesmas sequências que eu utilizei aqui para gerar todos esses resultados que você acabou de ver porque como é que isso funciona quando você cria uma sequência mestre vem os testes e com os testes você vai aperfeiçoando e chega a um ponto que você para para analisar as suas campanhas e os resultados que você teve e aí você pega aquela sequência de e-mail que você utilizou para gerar esse resultado e quando você vai analisar essa sequência você vê que ali tem uma estrutura perfeita que vai pegar a pessoa uma pessoa que muitas vezes não te conhece direito mas que vai sentir desejo em ter acesso a essa grande oportunidade e cada e-mail que você vai mandando vai gerando desejo e tem pessoas que vai ver o primeiro e-mail vai abrir vai clicar mas não vai comprar mas no segundo e-mail o desejo vai aumentando é como se fosse uma temperatura que vai aumentando e quanto mais essa temperatura aumenta mais desejo a pessoa sente de comprar o seu produto ou contratar o seu serviço então o que foi que eu fiz eu separei essa sequência de e-mails que eu utilizei testei em outros produtos e os resultados foram extraordinários então é uma sequência perfeita uma sequência mestre que traz resultados extraordinários os e-mails já estão prontos você só precisa preencher algumas lacunas colocar para rodar sentar e aguardar as vendas começar a cair então você gostaria de ter acesso a um treinamento que vai te mostrar exatamente como escrever esses modelos de e-mails e ainda vai te entregar as minhas sequências prontas as sequências que geraram todos esses resultados eu vou colocar em suas mãos e além de colocar as sequências em suas mãos para você não ficar preso a elas eu vou te ensinar como escrever a sua própria sequência de e-mails mestre e-mails que vai te ajudar a vender qualquer produto qualquer serviço e-mails que vai te ajudar a criar rajadas de vendas em 48 horas 72 horas durante 7 dias durante o mês inteiro então se você tem interesse eu estou abrindo as inscrições agora para a versão mais atualizada mais completa mais robusta do meu treinamento e-mails que vendem eu vou te dar a oportunidade de você fazer parte em primeira mão dessa terceira turma aonde eu vou te entregar o meu método o que é que você vai ter acesso dentro do e-mails que vendem primeiro ele não é um treinamento exaustivo um treinamento com 12 módulos 14 módulos 500 aulas não é um treinamento prático é um treinamento rápido direto ao ponto você vai ter acesso a 4 módulos e dentro desses 4 módulos eu vou te entregar uma sequência de vídeos separadas cada módulo vai te ensinar um assunto que vai te ajudar criar as suas sequências construir os seus funis e você criar uma máquina automática de vendas eu vou te entregar os meus modelos prontos da sequência que eu usei já pronto para rodar as suas campanhas lucrativas você vai ter acesso dentro dos e-mails que venham a modelos de templates prontos modelos de e-mails para você promover o seu conteúdo um artigo que você cria como é que você escreve um e-mail para mandar para a sua lista para que ela tenha desejo de consumir esse conteúdo no seu blog assistir o vídeo no seu canal do youtube modelos para e-mails para sua campanha de segmentação vou te ensinar o que é uma campanha de segmentação e como você vai utilizar os e-mails para criar essas campanhas de segmentação por assuntos diferentes modelos de e-mail para campanhas de aquisição que é quando você vai fazer com que pessoas que ainda não te conhecem elas entrem na sua lista ela vejam uma oferta imediatamente e aí elas façam a compra daquele produto e você já tem um faturamento ali imediatamente e você pode pegar esse dinheiro e investir em anúncios e trazer mais pessoas para a sua campanha de aquisição e fazer com que essas pessoas se tornem compradores e depois clientes assíduos que comprem produtos de você uma e outra vez você vai ter acesso a modelos de e-mails para campanhas de ativação pois é o que é uma campanha de ativação é você rodar uma sequência de e-mail para pessoas que nunca compraram nada de você ou pessoas que já compraram mas também pararam nunca mais compraram tem meses ou anos que não compra nada de você mas está na sua lista então você tem como rodar uma campanha de ativação para fazer com que essas pessoas que nunca compraram nada elas comprem o primeiro produto e depois elas comprem o segundo terceiro quarto e as pessoas que pararam de comprar elas voltem a comprar de você novamente e tem as campanhas de vendas para você rodar toda semana você pode rodar uma nova campanha e fazer um pico de vendas e no final do mês você está com autofaturamento e além disso você vai ter acesso aqui você vai ter acesso a um autoresponde grátis para já botar as campanhas para rodar se você está começando agora não tem dinheiro para investir em um autoresponde você vai criar uma conta em um autoresponde gratuito e para você que está começando agora vai ser uma mão na roda porque esse autoresponde vai permitir que você capture os seus primeiros contatos você vai poder ter até 500 contatos e com 500 contatos você já consegue ter um faturamento expressivo para contratar um autoresponde pago pagando 19 dólares o que cerca de 100 reais 110 reais imagine que você vende dois produtos você já paga o autoresponde mas você vai começar no autoresponde grátis eu vou te ensinar como criar a sua conta como criar a sua lista como você vai criar os seus e-mails eu já vou te dar a sequência pronta para você só pegar e adicionando lá vou te ensinar também como fazer isso como você criar a sua sequência a sua campanha como você criar a sua página de captura porque eu já vou te dar a página de captura pronta e vou te ensinar como criar outros modelos de páginas de captura vou te entregar um plugin gratuito para você criar qualquer tipo de página profissional página de captura página de obrigado página de oferta página de vendas tudo eu vou te entregar as páginas prontas e vou te ensinar como criar novas páginas então página de oferta de obrigado com oferta imediata página de vendas página de confirmação vou te entregar já tudo pronto então você vai ter acesso aos meus modelos que geraram todos esses faturamentos vou te dar a sequência e dizendo olha esse e-mail tem que ser enviado imediatamente esse outro e-mail tem que ser enviado um dia após esse outro e-mail tem que ser enviado outro dia esse e-mail tem que ser enviado tal horário tal horário tal horário tudo pronto para você botar a campanha para rodar e começar a ganhar dinheiro e aí o que você acha quanto tudo isso vai custar bom não deveria ser um treinamento barato porque porque eu estou te entregando as minhas sequências prontas eu estou te entregando um método um método comprovado validado que gera resultados de verdade quanto tudo isso vai custar mil dois mil três mil reais não o valor do treinamento é de apenas 397 reais sinto muito em te decepcionar se você pensou que ia ser mais caro não vai ser apenas 397 reais esse é o valor do treinamento quando eu colocar ele no mercado que aqui eu estou fazendo uma abertura para você que faz parte da minha lista vocês que já me acompanha mas quando eu colocar para vender o valor desse treinamento é de 397 reais mas para você que está aqui comigo você que ficou até o final assistindo a essa apresentação você não vai precisar pagar nem metade desse valor você não vai pagar nem 200 reais para colocar as mãos nesse treinamento ter acesso a quatro módulos ter acesso às minhas sequências ter acesso às minhas páginas de captura confirmação obrigado de oferta imediata eu vou te entregar ainda até uma página de vendas do meu treinamento caso você queira aplicar a estratégia que eu estou ensinando aos meus alunos você se afilia a um dos meus produtos você vai subir essa página de vendas no seu blog vou te ensinar como fazer isso vou te dar a sequência de aquisição e vou te dizer o que você precisa fazer para começar a vender um produto barato de 27 reais a sua comissão vai ser uma comissão de aproximadamente 12 reais e aí você pode dizer mas é muito pouco de fato e o propósito não é ganhar dinheiro com essa campanha com esse modelo que eu vou te ensinar o propósito é você transformar visitantes em compradores porque depois que ele compra esse produto barato vai vir um produto mais caro e é aí que você começa a ganhar dinheiro de verdade então eu vou te ensinar como fazer isso como é que você vai promover um produto mais barato transformar curiosos em compradores e depois vender um produto mais caro transformando compradores em clientes então eu vou te entregar o modelo pronto e te ensinar como fazer isso na prática então quanto é Moisés que o treinamento vai custar abaixo desse vídeo você vai ver um botão amarelo eu não vou dar o valor aqui do treinamento porque muitas pessoas vão ver esse vídeo aqui e provavelmente a promoção já já estará encerrada então o valor do treinamento vai ser neste momento para quem está assistindo a essa apresentação vai ser menos de 200 reais deixou para depois 397 reais saiu dessa página voltar amanhã talvez não encontre mais esse treinamento com esse valor promocional então você tem a oportunidade agora eu ainda vou te dar de bônus 3 e-books 4 e-books 4 e-books para você poder utilizar para promover para as pessoas no seu blog nas redes sociais para você começar a gerar a sua lista rapidamente se você não tem lista eu vou te entregar 4 e-books para você colocar lá nas suas páginas de captura e começar a promover para atrair os seus primeiros líderes e aí você vai transformar líderes em compradores depois compradores em clientes gostou desse treinamento quer ter acesso aos meus modelos ao meu método quer aprender a fazer da forma como eu faço utilizando os modelos que eu utilizo e tendo resultados semelhantes a esses então clica no botão que está por baixo faça sua inscrição agora e você vai fazer parte do melhor treinamento sobre e-mails que vende e eu vou te mostrar de verdade como é que se faz vendas através do e-mail marketing muitas pessoas dizem ah o e-mail marketing morreu não porque o e-mail marketing é uma das estratégias mais poderosas que existem existem outras estratégias que complementam mas você pode ver que a maioria dos gurus todos eles tem uma lista de e-mail todos eles utilizam e-mail marketing porque o e-mail marketing continua sendo uma das principais estratégias de vendas e se você quer começar esse ano de 2022 e se você quer chegar no final de 2022 em um outro nível tendo um faturamento extraordinário esse é o modelo que você deve começar a seguir imediatamente eu não estou dizendo que ele é o único que funciona é o único que dá resultado não tem pessoas que ganham dinheiro muito dinheiro somente comprando tráfego e jogando para uma página de vendas mas o problema é quando o facebook vai lá e cancela essas contas fecha a torneira cai os resultados e as pessoas ficam desesperadas mas quando você tem a sua lista você tem o seu ativo você tem dinheiro sobre demanda você quer promover um novo produto você vai lá escreve um e-mail manda para sua lista e as vendas começam a cair muitas vezes começa a cair na primeira hora nos muitas vezes começa a cair no outro dia e continua caindo durante a semana inteira então é sobre isso que nós vamos tratar dentro do treinamento e-mails que vendem então se você gostou se você sentiu que é isso que está faltando para você começar a ter resultados de verdade você começar a vender você que ainda nunca fez nenhuma venda você já está no mercado há tanto tempo mas não conseguiu ainda fazer a sua primeira venda ou não conseguiu sair dos mil reais dos dois mil reais aplique essa estratégia coloque esse método em ação para você ver os resultados que você vai ter ok então é isso espero que você tenha gostado espero que realmente você esteja disposto a fazer de 2022 o melhor ano da sua vida o ano que você vai ter um faturamento que você nunca teve na sua vida eu quero te ajudar a construir esse ano de 2022 como o melhor ano da sua vida em termos de venda de faturamento de lucro para a sua empresa para o seu negócio então clica no botão que está por baixo faça sua inscrição e eu estou te aguardando lá dentro do nosso portal com o conteúdo liberado para você as aulas liberadas para você começar a assistir colocar em prática e começar a lucrar chega de ficar contando moedas chegou a hora de você começar a jogar um novo jogo e a faturar como gente grande ter um alto faturamento todos os meses utilizando as campanhas lucrativas campanhas de alta conversão campanhas de caixas automático de 3 dias de 4 dias de 7 dias e ver as vendas caindo durante a semana inteira então clica no botão abaixo você vai ser redirecionado para a página de check out lá você vai preencher não se preocupe é uma plataforma 100% segura você vai preencher com seus dados cartão de crédito e assim que a sua compra for aprovada você vai receber um e-mail com o seu login e senha você vai acessar a plataforma e vai ter acesso ao nosso conteúdo ao nosso treinamento aos módulos aos bônus aos modelos de template para você baixar para o seu computador para você fazer as edições como você fazer as configurações contratar autoresponde tudo 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 vai poder baixar os e-books vai poder colocar o seu nome nos e-books então é isso que eu tenho para te oferecer uma grande oportunidade a oportunidade que mudou isso aqui que mudou isso aqui para isso aqui que mudou isso aqui para isso aqui a oportunidade de você ter ganhos assim de você ter ganhos semelhantes a esse ou talvez até maiores do que esse ok então é isso é isso que está te esperando lá dentro essa grande oportunidade de colocar dinheiro no seu bolso você vai fazer um pequeno investimento e esse investimento vai te ajudar a construir um patrimônio online espero que você tenha gostado um forte abraço um beijo no coração e eu te vejo lá dentro do nosso portal de membro Deus abençoe sua vida e aí eu te vejo